Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer o ranking dos personagens de Street Fighter Lembrando que vai se basear na minha opinião, vai ser do que eu menos gosto para o que eu mais gosto Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá Cicloide Gama, vamos começar que eu acho esse visual preguiçoso e horroroso Pra começar, eu sei que eles queriam fazer algo tipo enervações, ou esqueleto, ou vasos sanguíneos Mas simplesmente ficou horroroso e não parece algo de Street Fighter Cicloide Beta, já vou adiantando que não tem um Cicloide Alpha Enfim, outro visual que eu acho meio preguiçoso, simples até demais e um personagem não muito lembrado Cyber Akuma, é quase um anime que geral não gostou desse Cyber Akuma, achou horroroso O que fizeram com o coitado do Akuma, ficou estranho, não engloba muito bem, parece meio surtado F7 ou F7, essa deve ser a verdadeira pronúncia, enfim, ele não parece um personagem jogável Pra mim parece um capanga qualquer que você vai lutando pra ganhar XP, pra fazer qualquer coisa Mas não me convence que é um personagem jogável Blade, outro personagem que parece muito aqueles capangas genéricos que fazem você lutar pra dar XP Kyber, mais uma vez ele parece aqueles capangas genéricos que você bate pra dar XP E a única coisa interessante é que ele tem um lança-chama Arkane, mais uma vez, um personagem que parece um capanga que você bate pra ganhar XP Mas parece que ele consegue ficar invisível, o que é bacaninha, eu acho Bison 2, cara, que falta de criatividade, eu sei que era pra ser um segundo corpo do Bison, pra continuar suas ameaças Só que nem pra dar um nome de, sei lá, Nozib, Junior, Second, qualquer coisa que o Google não interprete que eu tô falando do primeiro Bison Cyborg, nome genérico, visual qualquer coisa, personagem que não me importa, é só isso que eu tenho a dizer Kevin Striker, se não me engano ele é o protagonista daquele jogo do Street Fighter que não tem nada a ver com o Street Fighter E o visual dele até seria bacana se ele não fosse um personagem de Street Fighter E houvesse outros personagens com visuais bem mais interessantes Mike, o que que eu vou falar desse personagem? O nome dele é bem comunzinho e não tem nada de interessante no visual dele, parece um cara normal Joey, as mesmas críticas que eu fiz pro Mike, isso se aplica no Joey Joey é um nome muito comum, é um visual bem qualquer coisa, é um lutador genérico Remy, não parece um personagem de Street Fighter, pra mim parece de um anime genérico de luta Tipo, sei lá, um Persona, ou do Akuto Sai, ou qualquer coisa assim do gênero Sawahada, só tem duas formas de definir esse personagem, Daniel-san, depois de tomar bomba Ou o Gai, o japonês, só isso que eu tenho a dizer Ace, o nome é comumzinho, o visual não chama tanta atenção, sendo bem franco ele parece mais um personagem Max Pay, ou Justiceiro Rokuto, o visual normalzinho, lutadorzinho japonês, que que eu vou falar sobre? É só genérico mesmo Nanassi, uma garota genérica com um modelito horroroso, meu Deus, isso não mescla absolutamente nada Eu detestei as cores, detestei as roupas, eu detestei tudo nessa personagem Hayati, o visual é um pouco melhorzinho do que o da Nanassi, mas em geral não acho lá grande coisa Não me chama tanta atenção o personagem, ele parece meio genérico e nem me remete a um personagem de Street Fighter Ed, nome qualquer coisa e visual horroroso, ficou feio pra caramba esse cabelo que não parece tão natural Parece uma camada extra, essa roupa é horrorosa, tudo nele é feio Lucy, eu não curti muito não, achei bem qualquer coisa a personagem Pode ser que ela seja importante lá na franquia do Final Fight? Pode ser, mas eu não conheço tão bem Final Fight pra falar alguma coisa Falc, a roupa dela é muito semelhante a do Ed, mas combinou muito mais, tem uma cara de femme fatale De destemida, de perigosa Li, visual meio genérico e até meio estereotipado se parar pra pensar, não tenho nada a dizer sobre Gek, a única coisa que eu posso dizer é que ele era o protótipo do Vega, pode dizer assim? Porque ele tem o mesmo armamento e lembra um pouco o Ryu Hayabusa de Ninja Gaiden Doctrine Dark, peraí, esse personagem aqui não é de Resident Evil não? Porque, meu Deus, ele parece muito um personagem de Resident Evil com talvez a máscara dos ninjas de Mortal Kombat Vulcanoroso, eu só coloquei na frente porque ele tem um nome bem criativo, mas em geral o visual dele é bem tanto faz, é um personagem tanto faz O que eu posso dizer sobre esse personagem? Tanto faz Sodom, é um personagem que sempre fica naquela dúvida, ao mesmo tempo que é interessante o visual, é meio tosco, é sério, eu não tenho muito o que dizer sobre esse personagem Garuda, ninguém vai conseguir me convencer, do contrário, que ele foi inspirado no Sodom Porque, meu Deus, eles são muito semelhantes, máscara samurai, armadura, usa uma arma, ninja Cara, o que eu vou falar sobre esse personagem? Um dos piores chefes de Street Fighter e que tem um visual meio impriquitado Gen, o que eu vou dizer sobre esse personagem? Que ele treinou a Chun-Li, é um personagem relativamente interessante, tem uma cara de vilão e é só isso mesmo Alan Snyder, um visual bem chamativo e bem impactante, mas que não combina Street Fighter Porque tem vários personagens com visuais tão interessantes e tão marcantes quanto o dele Mas eu vou te dizer, se ele fosse um personagem de outro jogo, muito possivelmente ele seria o protagonista e chamaria bastante atenção Eagle, um dos personagens mais antigos, porque ele apareceu no Street Fighter 1, mas não chamou bastante atenção Porque é bem comunzinho, só funcionava para aquele primeiro jogo E eu não acho que ele seja tão interessante Menats, bom, só pelo visual eu acho meio genérico Sério, não me chamou muita atenção esse personagem Talvez ele tenha uma história interessante, um background, os movimentos sejam interessantes Talvez, mas visualmente falando é bem qualquer coisa Zeko, nome zoado, visual zoado Porque, cara, é para ser o tio Sam, porque eu escolho você, eu preciso de você Que porcaria de visual é esse, gente? Blair Day, minha única coisa que eu posso destacar é que ela é uma mulher extremamente musculosa Fugindo do padrão, tendo um corpo praticamente masculino, dotada de músculos, tem um cabelo colorido Só isso que eu até dizer Ouro, é um personagem com uma aparência bem chamativa, porque ele parece um cadáver, um morto vivo E aparenta não ter um braço, sendo que não, ele esconde um dos braços E tem alguma coisa a ver com tartarugas, porque em muitas das fotos ele tá com uma tartaruga na mão Abel, o backstory dele é bem ok, nem ruim, nem bom Mas o visual dele não é nem um pouco chamativo É um personagem bem, tanto faz Rufus, um personagem 100% cômico Eu não levo muita série, detesto o cabelo e a roupinha dele Beard, um personagem que só é mais chamativo que o Rufus Porque, bem, o visual dele é bem punk, tem esse moicano É um personagem interessante DJ, um personagem que eu não daria a mínima se eu simplesmente não o odiasse Por quê? Porque simplesmente eu acho ridículo o jeito que ele é debochado Tipo, it's your time E também deve ser porque as vezes que eu joguei Street Fighter 4, ele batia em mim Feio long Eu fiquei na dúvida de colocar ele nessa posição Porque de um lado eu até curto o personagem Acho legalzinho a homenagem ao Bruce Lee Mas convenhamos que já tá bem saturado as homenagens ao Bruce Lee E é um personagem que não tem muito a agregar Sete Eu coloquei essas duas imagens porque eu nem sabia que ele tinha forma feminina Porque quando eu jogava Street Fighter 4 Eu não me lembro que ele virava uma mulher ou que ele era uma mulher Eu só lembro desse cara grandão Que era interessante o conceito dele Capturar os poderes dos outros pra usar contra eles Mas de resto é isso Kyrie, esse é guerreiro mesmo É todo ferrado Não usa camiseta Tem uma cara de bravo De poucos amigos Que luta pra caramba O que dizer É um personagem com visual interessante Mas não conheço muito sobre Eu sei o que é isso que eu vou fazer